Fala rapaziada, como é que vocês estão? É isso aí, tô indo ali comprar um Celta. Já vou falar de cara, eu quero achar um Celta bonito, quero achar um azul. Confesso pra você que eu vim no LX e tô indo lá ver, tô saindo de Formosa, Goiás, pra Goiânia. É isso mesmo, pra ver um Celtinho e fechar negócio. Bora comigo, que eu vou deixar esse Celta liso e esse Celta vai ser de vocês, vou montar pra vocês. Então acompanha lá no Instagram, que lá eu vou mostrar mais o projeto do Celta, aqui também, mas lá eu vou mostrar mais em tempo real, beleza? Bora pra cima, é nóis, deixa o like e bora, moleque, que esse Celta é meu. Rapaziada, o Celta tá ali, vocês gostaram dele, como é que é? Olha lá, o saco de caralho vai fazer um preço bom pra nós, é de vocês esse carro. Mostra o cara aqui, mostra o cara aqui. Vamos descer pra negociar com ele, o Celtinho é bom. Vamos lá, vamos lá. Isso aí não, vamos ver. Chegamos aqui, rapaziada. O carro aí tá doido, hein? Ô, e o cara deixou os vidros abertos. Pra deixar ele roubar o Celta, já não vai ver. Calma aí, deixa eu bater aqui no portão. Ô, e esse carro aqui, esse cara aqui, ele vende carro aqui em Goiânia, tá ligado? Deixa eu falar pra você, aqui já tem, ó, do nosso público, o que eu gosto e o que você gosta. E aí, chefe? E aí, meu irmão? Beleza? Vamos, vai cá. É tu que é o dono. Ô, deixa eu te falar, me interromper aqui, você não tem medo de perder o carro não? Deixa o carro com os vidros abertos? A gente tá gravando depois, não é gravar? Aqui é tranquilo. Pode gravar, não é normal? Pode gravar. Pode. Galera, a gente faz negociar o carro aqui, mas lógico que eu não vou falar preço. Ele já me falou, tchau. Tem como você me mostrar o carro aí, o que é que você vai fazer, algumas coisas, o que é que você fez, tá? Na verdade. Pintura, você que mesmo fez? Fiz tudo. Na verdade, eu fiz a preparação, né? E o colega meu que fez a pintura. Trabalha junto com você. Trabalha junto comigo, fez a pintura e vende tudo. Cara, e motorização, como é que tá ele? E aí, Gabriel? Tem código pra abrir a porta, você vê? Dá pra só puxar, por isso que tava aberto. Ô, Flavinho, você não tá acostumado com isso mais não? Todo carro antigo tem um segredinho. Sei, mano. Você viu o que você achou que tava aberto? Deixa eu ver aqui. Você viu o que que tava aberto? Isso aí não, eu acho que já é dez reais a menos, né? Mas vai ficar... Será que esse é o nosso? Será que é o nosso? Na verdade, a pintura já tá pronta, né? E motor? Motor tá ok? Cem por cento. E Danilo, dá uma ligada no lado. Vai lá, Gabriel, liga lá. Obrigado. Ó, ó. O barulhinho tem aqui, hein? Tem mozila. Tem carro que eu compro, tem mozila, não. Freio. Tem freio? Tem. Ah, tô menos mal. Dá pra ir rolar, né, mano? É, porque geralmente Celta é mais um. Se faltar o freio, puxa a trava de mão. Ô, você que vai rodar quantos km? Vai. Trezentos e pouco, né? Trezentos e pouco, né? Nesse sol, quarenta graus. Tem que trocar o para-choque aqui, Danilo. Sem, ó. Vamos trocar esses dois faróis aí. Deixa eu te falar, então. O para-choque, dois faróis. Acho que já menos quinhentos, né, do valor. Não sei o que você tá pagando. Ó, dá os pneus em tazena, mano. Já valoriza. Valoriza, não vem a tampa, ó. O que eu mais preservo no Celta, galera, hoje em dia, é esse alinhamento. Alinhamento. No Celta. Porque, mano, o Celta é tão pequenininho que quando você olha alguma coisa do lugar, você vê um dedo, parece que tá um dedo aberto. Às vezes é um centímetro aqui, mas parece que tá um dedo aberto aqui, torto o carro. E o Celta tem que estar alinhado, igual a esse aqui. Praquinha, né? Já colocou a placa. Eu vi outro Celta azul, só que tava com a placa antiga ainda, mano. É bom essa? Aquele azul seu era parecido com esse? Mano, idêntico, velho. Ah, é? Por isso que eu falei. Quando eu olhei, eu falei, esse carro aí já é meu. Falei pra ele no telefone. Então, peraí, não fica idolatrando muito, não, senão o valor pode subir. Não, mas ele já vai baixar, já sei. Eu já tô botando um monte de defeito aqui. Ah, tá, aham. Quando você for negociar o carro, você bota um monte de defeito, entendeu? Igual chega com nós. Aí nós já saibamos. É um palpite, viu? A porta não tá com defeito, não. Esse é o segredo pro cara não chegar. Ah, tá. Isso aqui é pra não te roubar, né, mano? Abriu, zé. Uai. Vamos ver, vamos ver a interna dele. Não, a interna é deixa com nós. Esse volante aí já não vai cair mais. Vai não? Olha os spoilers. Volante não vai. Esses bancos também não vai. Vai ser outros bancos. O que é isso aqui atrás? Só um monte. É o desencosto e o acabamento. Ah, sim. Aqui é mole aqui pra nós resolver, ó. Bota a casa aqui. Não, falou que é Celta, o Flavinho é o rei do Celta. Mano, eu olho o Celta, eu já vejo como é que ele vai ficar. Pra vocês terem noção, o outro Celta que eu fiz tá aparecendo na foto aí. Não vai ficar, vai ficar e não vai ficar igual. Vai ficar melhor. É idêntico, não é melhor. É melhor, vamos ver. Aí, ó. Para, moça. É, sei não, acho que vai comprar, tá com muito amor. Aprendeu. Eu acho que ele gostou de você então, Flavinho. Abriu com você. Foi generoso, né? E aí, vamos negociar o trem agora? Vai, vamos fazer um negócio aí. Aí, eu negociei com o homem aqui, quem quiser comprar carro com ele direto, ele tá renovando carro, vendendo carro, arrumando carro, lavando, pulindo. O bicho é muito doido. Ele falou que já vendeu um ontem, né? Não, ele lança, ele já vende no outro dia, então vocês têm que ficar de olho, tá? Então eu vou deixar o número do WhatsApp dele, ele sempre tá colocando lá no catálogo dele, os carros, não é verdade? Isso. Ele sempre coloca nos catálogos, então fica mais fácil você ficar ali. Então é isso. Então o negociou foi o seguinte. Oi, eu trouxe de casa uma lanterna velha e um pacão. Obrigado. Fechou, né? Opa, tamo junto, negócio fechado. Tamo levando o Celtão. Brincadeira, galera. É um pacco, querido. É brincadeira. Foi no arroba, não? Foi no arroba, não. Então o Celtão de vocês tá aqui, por enquanto é meu, né? Então, daqui a pouco vai ser... Vem projeto. Acompanhe o projeto, que vai vir da hora. Valeu. Se quiser me chamar no WhatsApp aí, é 62981-534733. E minha comissão de 10%. É isso aí. Rapaz. Olha o Celtinha. E o bichinho tá bonitinho mesmo. Olha só. Ó, liga o ar. Esse cara é zoeiro, mano. Olha aí. Quem disse que o Celtão não abastece? Uma vez no mês, né? Eu enchei o tanque agora. Eita. 150 é enche o tanque, né? Ou menos. É menos, né? Tá vazio, né? Vamos ver o que gasta aí. E aí, Dudu. Gostou dos pneuzinhos, pai? Sim. Gostou, né? Agora você quer ver quais são as rodas? Galera, ó. Fita isolante. 1,65, 40, 18. Será que vai ficar bonito as 18 no Celta? Nunca montei, cara. Celta nas 18. É a primeira vez. Vamos abrir as rodas agora, velho. Vamos ver. Vamos abrir as caixas aqui agora. Uma aberta. Já tem uma aberta aqui. Olha isso, família. Será que vai ficar chique? Cinco furos. Vamos tirar ela da sacola aqui pra não ver. É isso aí, galera. Estamos deixando aqui no Viu Mar. E aí, moleque doido? E aí? Estamos deixando aqui no Viu Marzão pra fazer as rodeiras. Esse cara tá com sono ainda, bicho. Isso aí é doido. Tá aí. Aí, família. Deixando as rodeiras aqui. E aí? Vai ficar topo ou não vai? Vai deixar aqui no Viu Mar. Vamos ver se o cara vai terminar hoje. Os caras estão no doido aqui. Mais um projeto de Celta, mano. Sempre quando... Ah, velho. Não sei nem o que falar, bicho. Eu gosto demais de montar Celtinha, mano. E vocês estão ligados que eu tenho a senha. Vocês gostaram da roda? Eu curti pra caramba, galera. Deixe seu like se inscreve no canal. E vai ter muito vídeo do Celtinha aí. Cara, ali eu vou fazer interior. Ali eu vou fazer... Mano, tudo que o Celtinha tem que fazer de direito. A gente vai fazer. Tem algumas peças ali que eu vou mostrar pra vocês dentro do escritório. Que chegou pro Celtinha. E vou dizer pra vocês o que que é. Vamos lá. E as peças que chegaram, tá, galera? Um par de farol. As borrachas da porta. Aqui também tem o tapete, tá, família? O que que mais tem aqui, família? Hum, deixa eu ver. Aqui é os farol. Esse aqui. Ah, os retrovisores, família. Quando a gente for montar, eu vou mostrar pra vocês direitinho. Beleza? Tem muito vídeo pra sair do Celtinha ainda. Fechou? Se inscreve no canal, deixa o like, porque... Só começou o projetão do Celutão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí